Durante três dias, estudantes, professores e público externo debateram sobre a importância da educação, meio ambiente e sociedade na segunda edição do Multintegra. Uma temática que integraliza, que transversaliza as diversas áreas do conhecimento, os diversos cursos. O objetivo não era só divulgar os trabalhos acadêmicos dos alunos, mas e principalmente trazer a comunidade de Senhor do Bom Fim para o nosso campus. O nosso objetivo, o projeto, ele foi alcançado porque todos que estavam ali em volta curtiram, gostaram e me fez ter certeza do que realmente eu quero da minha vida profissional. A programação contou com palestras, apresentações culturais, plantio de mudas, além de outras atividades. Experimentos da área de bioquímica, o varal pedagógico, a linha do tempo viva, apresentação de banners, entre outras ações que foram extremamente importantes para eles nesse momento de divulgação e difusão científica. Achei muito pertinente a proposta de levar os alunos das escolas públicas até a universidade, para que eles possam ter uma nova perspectiva de educação, respirar esse ar acadêmico e incentivá-los a fazer o nível superior. O evento, organizado pelos cursos de Ciências da Natureza e Ecologia da Univasf, terminou na última terça-feira, no campus-sede da Universidade, em Senhor do Bom Fim. O Muitintegra, ele contribui na nossa formação, tanto quanto estudantes, quanto profissionais, também como cidadãos, porque ele traz essa transversalidade dos temas, que foram propostos e expostos também, em relação à educação, ao meio ambiente, à ciência, à sociedade como um todo.